Eu amo essa música E eu sei que você que tá me ouvindo agora, ama também Eu amo o lugar de onde eu venho E eu sei que você também ama o seu lugar E eu aprendi com esse cara aqui, um dos caras que fez essa música aqui Quem não tem passado não tem futuro E quem não sabe de onde vem, não sabe pra onde vai Ele tá voltando a falar com a graça de Deus E se Deus quiser, Deus é forte, Deus é bom Ele vai tá de novo cantando com a gente, compondo Enfim, abençoando a gente com a sua voz e sua genialidade Eu quero mandar um grande beijo de força pro meu ídolo, meu amigo, Alindo Cruz O meu lugar é caminho de eu conhecção Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz É caminho de eu conhecção Cascadura, Vaz Lobo e Najá O meu lugar é sorriso O meu lugar é paz e prazer E o seu nome é doce e dizer Vamos, João! Madureira 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 Ai, meu lugar A saudade me faz relembrar Dos amores que eu tive por lá E é difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Pra cantar e escrever Ai, meu lugar Quem não viu o tia Olália dançar Valmaria, o terreiro, o benzer E ainda tem Jumbo, a luz do luar Ai, que lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira Madureira Mais uma vez, mais uma vez, ó Madureira Em cada esquina um pacote em Rumbá Em Madureira Em Pera e Portela também são de lá Em Madureira E no mercadão você pode encontrar Por uma peixincha você vai levar Um dengo no sonho pra quem quer sonhar Em Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e milhar Buraco sueca pro tempo passar Só jogo de malandro, hein? Em Madureira E uma fezinha até pode fazer Num grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Vem, 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 vem Põe a mão pra cima e canta pra mim E lá, 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 Tureira Viva o samba, meu povo!